Música Estamos aqui com o secretário da segurança Mauro Rauch Secretário Mauro, um grande momento aqui para a segurança pública Um momento emblemático, histórico e implacável para a segurança pública Esse dia de hoje com 84 viaturas civis, 83 da Brigada 10 viaturas de resgate, mais 4 autobomba-tanque Também a presença aqui do município de Tramandaí Com o Galto, Galto que hoje recebendo também e levando mais segurança aos municípios Sem dúvida, essa é uma grande entrega que a Secretaria de Segurança Pública faz E aqui deixo o meu registro dos parabéns ao secretário Santa Rosa e a todas as suas vinculadas Porque na medida que a gente reforça as estruturas das polícias e das forças de segurança A gente melhora também as condições de segurança pública da população E eu acho que o município de Tramandaí, que é uma das nossas lideranças nesse momento Que se aproxima a Operação Verão, que o litoral recebe uma população bastante grande Exatamente, é também isso, mas sem dúvida nesse momento de retomada Talvez é o primeiro grande ano de retomada do turismo Da presença das pessoas no litoral Isso vai fazer também com que atraia muitas vezes lá Os meliantes, os criminosos que vão tentar chegar à cidade para tirar proveito disso Eu acho que então o prefeito acaba tendo aí uma tranquilidade maior com a estrutura da Polícia Civil e Milícia Militar Que estão chegando lá, além dos resgates também Que eu vi que até viaturas dos bombeiros também estarão chegando até lá Prefeito, a presença aqui do secretário da Justiça, Mauro Que tem feito um trabalho aqui ímpar, chancela esse evento de hoje Verdade, gostaria de agradecer o nome dos municípios do litoral norte Especial de Tramandaí, esse grande apoio que a Secretaria de Segurança, o Governo do Estado Estendeu em recursos materiais para o nosso município Para atender as demandas e o município de Tramandaí está no R.S. Seguro Juntamente com o Capão da Canoa Portanto, é um momento de muita alegria e de felicidade para a nossa população E receber esse aporte de viaturas para atender tanto a Brigada Militar Que recebeu viaturas, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Tramandaí Portanto, nós queremos agradecer ao secretário Mauro Pelo belo trabalho na área da segurança, da justiça Que o Governo do Estado tem feito e aportando e dando atenção Não só para Tramandaí, para os municípios do Estado do Rio Grande do Sul E certamente a criminalidade, ela avança e o poder público tem conseguido Os dados estatísticos têm mostrado a redução do índice de criminalidade E graças ao trabalho do Governo do Estado, de todas as secretarias envolvidas Eu acho que é importante também fazer um destaque aqui Que esse investimento traz com ele as viaturas semi-blindadas Eu dizia ainda há pouco para o prefeito Arroio do Meio Quando a gente quer que o policiamento ostensivo, que a Polícia Civil possa agir nas ruas É preciso que a gente dê equipamentos que deem segurança para o policial ir para o enfrentamento Então isso é um dado relevante Quem cuida da segurança, cuida do município Exatamente, quem investe em segurança pública, investe na capacidade de atrair investimentos Quem investe na capacidade de poder gerar mais oportunidades de emprego e renda Então eu acho que tudo isso é uma relação de causa e consequência O Governador sempre diz que as pessoas só falam de segurança quando tem algum problema E quando não se fala, ou quando os indicadores mostram a redução É porque as coisas estão indo bem e o Estado volta a crescer E os municípios colhem resultados a partir disso Vida longa a segurança pública, obrigado Vida longa, obrigado Governador, mais uma importante entrega para a segurança pública Sem dúvida alguma, na manhã dessa segunda-feira estamos fazendo a entrega de 166 novas viaturas para a área de segurança pública São viaturas de alta qualidade, viaturas semi-blindadas, tanto para a Brigada Militar, quanto para a Polícia Civil E temos também entregas dos pontos de bombeiros militares O que vale aqui destacar, além dos ABTs, dos caminhões de combate ao incêndio Também 43 viaturas de resgate, que equivale a uma UTI 9 Então, mais uma vez, nós estamos aí qualificando a nossa segurança pública com a distribuição dessas novas viaturas Tem novos lotes até o final do ano? Sim, temos vários lotes ainda até o final do ano Dentro daquele anúncio que nós fizemos há 30, 40 dias atrás Nós até o final do ano não deveríamos ter nenhum município que não tenha recebido uma viatura de zero quilômetro da Brigada Militar E os próximos, todos eles recebendo zero quilômetro e também uma viatura sem militar E não é a qualificação geral da nossa segurança pública E não é a qualificação geral da nossa segurança pública